Bom, fala de futebol, Juliane Amauca está aqui de volta, agora para falar do Verdão. Fala aí, Ju. Em busca da liderança geral da Libertadores, o Palmeiras encara hoje o Tigre, da Argentina, às 9h30 da noite, no Allianz Parque. Até o momento, o Santos tem a melhor campanha da competição, mas se o Verdão ganhar esse jogo, leva vantagem sobre o Peixe em relação ao saldo de gols. O Alviverde precisa de apenas um empate para garantir a liderança do Grupo B. Palmeiras que ainda busca um novo técnico no mercado, já que o espanhol Miguel Ángel Ramírez não aceitou o convite da diretoria. O técnico do time equatoriano, do Independiente Del Valle, queria assumir o time só no fim da Libertadores. E por isso, Palmeiras desistiu da contratação, porque queriam o comandante no Brasil ainda nesta semana.